O Homem da Meia-Noite Uma boi mexida dos Harbors, mas bem contida pela defesa contrária, lateral pela direita. O avante investe pela esquerda. E lá vai, bola no barbante. Joey Cracker, número 5, marca mais um para suas cores. Agora temos 39 contra 22. Dyer Rogers esticando pela direita. Um lance lindo de morrer. No rebote, aquela confusão danada. O árbitro habita a falta. Roger se prepara para cobrar. Está meio nervoso. Olha para os lados. Agora sim, vai atirar. Lindo. Bom verdeu, bom lance. Muito bem, moçada. Abaixa as armas. Eu sou o agente da lei. Ora, quem diria? Um tira-mão saído dos coelhos. Você me chega a ser um tira. Está sem a máquina? É. Como é que a gente vai adivinhar que você é uma tira, hã? Tem que usar a sua estrela para a gente poder ver. Hã? Hã? Eu vou pregar ela no seu nariz. Tudo bem, vamos. Está bom, aguenta aí, aguenta aí. Todo mundo, acabou a festa, hein? Está bom, gente. Vamos ao trabalho. Arregistrador, abre logo. Pente-se.